Beis de Jum De louvor e adoração ao reino celestial Pois neste dia há muitos anos nascia Aquela que traria de volta a salvação O rico por muitos séculos Se mantém vencer a dor E somente o vencedor O poderia abrir Os mistérios servidos Campeão de ser revelados Mas a terra não abria A pessoa preparada O rei nasceu Tua vida nasceu E sem salva O perfume suave espalhou E viu a humildade E rosa se chamou Cantou na sua presa E Deus o Pai adorou Cumprindo-se a promessa O Consolador O Senhor 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 Nasceu esta igreja Com uma luz Que ilumina a escuridão O livro fechado O Canto O Senhor O Senhor O Senhor Quero exaltar E a testemunha do meu Deus Glorificar Parabéns, parabéns, ó Santa amor Tu és a mais bela flor Que tem o caramá Parabéns, ó Igreja Apostólica Por mais uma data natalícia Parabéns, ó Santa Vó querida Gostaria de te ver agora Com carinho e emoção Ou as mãos deixar Mas sempre estás comigo A me abençoar Parabéns, ó Santa Igreja do Senhor Parabéns, ó Dado Consolador Neste juro para ti respeitou Sempre exaltarei Parabéns, ó Dado Consolador Parabéns, ó Dado Consolador Parabéns, ó Dado Consolador Parabéns, ó Dado Consolador